Música 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 Non ti va la ventola E aí Fé, se não for fazer um quadro, não estamos aqui Fui, vamos lá Não vamos lá Não vamos lá Vamos lá, vamos lá De lá De lá De lá De lá Pampi Pampi, dimmi, a destra, a destra Deve farti male Cioè, fai bandirte e rirte Non hai mano lo scorpio